Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e hoje eu trouxe para você mais uma metodologia do coaching cognitivo comportamental que é o ABC das crenças limitantes. O que que vem a ser esse ABC das crenças limitantes? Ele é uma forma de você compreender, de você entender como que o seu cérebro age em relação às coisas que acontecem de fato e como você reage a essas coisas ou essas situações e que vão interferir diretamente nos seus resultados. Então vamos lá entender o ABC das crenças limitantes. A letra A que fica naquele extremo, ele é o agente causador. Esse agente causador, ele pode tanto ser uma situação concreta que te ocorreu, como também pode ser ali uma imagem, uma lembrança que te vem à tua cabeça. Essa situação, esse agente causador, ele vai agir diretamente no outro extremo do ABC que é a letra C, que são as respostas que você vai ter em relação àquilo que aconteceu. Que tanto pode ser uma resposta emocional, pode ser uma resposta comportamental ou mesmo uma reação fisiológica. Isso vai aí dar uma interferência em todo o seu sistema fisiológico com reações físicas mesmo. Bom, só que antes desse A chegar aqui no extremo do C, ele passou pela letra B. Essa letra B, o que ela é? Elas são nossos sistemas de crenças, nossos pressupostos, ou seja, como nós supomos as coisas que acontecem na nossa vida, as regras que nós impomos para nós mesmas, para nós mesmos e para outras pessoas e as nossas verdades que nós temos ali como absolutas e sem questionar. Essa letra B, que são nossas crenças, nossos pressupostos, regras e verdades, se ela for positiva, ela vai ali despertar na letra C, nas reações, um comportamento mais assertivo, um comportamento positivo, uma visualização real do fato, mesmo que ela não tenha uma conclusão efetiva do que está acontecendo, ela vai buscar mais informações para então ter uma conclusão que beneficie a ela, que ela consiga atingir ali um resultado positivo. Agora, se essas crenças forem negativas, ela vai estar ali tendo reações em relação ao agente causador, que vão ali trazer comportamentos inadequados, emoções que possam ser, por exemplo, prejudiciais, como a raiva ou a tristeza, ou mesmo reações fisiológicas que podem trazer a ela aí prejuízo até mesmo na sua saúde. Bom, então dessa forma acontece o ABC das crenças limitantes. Então, de que forma que você pode fazer para se libertar desta situação, se for uma parte negativa, para você não se prejudicar? Bom, uma forma seria você isolando, eliminando o fator, o agente causador. É mais uma coisa, se uma pessoa está num trabalho, esse trabalho não está trazendo o resultado que ela gostaria para a vida dela, ela está infeliz naquele trabalho. Então, uma solução seria eliminar, pedir a conta desse trabalho e ela estaria, então, eliminando toda essa cascata de reações emocionais, comportamentais e até mesmo fisiológicas. Só que depois ela vai ter que achar um outro trabalho e ela vai ter que, então, lidar, talvez, com o mesmo agente causador e assim num ciclo vicioso. Então, o importante do que é? É dar um foco na letra B, que a letra B é que são as crenças que nós temos, os pressupostos que nós agimos em função dessa letra B, que nós temos a reação em função das coisas que nos acontecem. Então, como que você pode fazer? Começar a prestar atenção nos seus pensamentos e observar se esses pensamentos em relação às coisas que acontecem são positivos ou negativos. Se são pensamentos que trazem para você algum comportamento assertivo ou não. E você, então, fazer um plano de ação para eliminar esse agente aqui, que é a crença negativa, e transformá-la numa crença positiva. Como que você pode fazer isso? Após você identificar a sua crença negativa, você vai, então, focar nessa crença, fazer um planejamento para, daí, então, fazer uma ação efetiva, ou seja, partir para a prática de modificação dessa crença, e, então, automaticamente, você vai ter resultados mais positivos em função de você ter aí ressignificado essa crença e feito dela uma crença que te levará a condições mais assertivas, a posições mais, posicionamentos mais positivos em relação a tudo que acontece na sua vida. Bom, então, é isso. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Maria Lúcia, eu sou Master Coach Cognitivo Comportamental, e eu ajudo pessoas a se libertarem de crenças negativas para estarem atingindo um patamar superior e alcançando resultados mais positivos. Espero que eu tenha te ajudado com o vídeo, espero que você tenha se beneficiado com o conteúdo de alguma forma. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe para que mais pessoas se beneficiem desse conteúdo. Assine meu canal para que você possa estar recebendo os conteúdos de primeira mão no seu e-mail, para que o canal cresça também e me incentive até estar trazendo mais conteúdos para você. Eu agradeço você ter estado aqui comigo e te espero no próximo vídeo. Um abraço, tchau!